E aí galera, vou postar mais um Clown Mod pra vocês Agora esse Clown Mod aqui vai fazer uma animação De roubar os veículos aí com armas em punho Então, peguem alguma arma aí Uma arma de... Qualquer arma aí Não sendo aquelas facas e essas coisas Sendo armas assim mesmo de tiro Ele rouba os veículos apontando elas para os tripulantes aí Então chega perto do veículo Para e aponta aí pra entrar Ele vai automático, ele entra no veículo automaticamente É só apertar o botão pra entrar no veículo Que ele aponta a arma Se deixar ele entra Se não quiser que ele entre, você puxa de volta pra trás Ele sempre vai apontar a arma Vamos pegar uma outra arma aqui Toda arma que ele tiver em mãos Vamos ver a Knife aqui Com a Knife em mãos Ele vai tirar também Ele fala Ele fala Como se estivesse ameaçando as pessoas Ou ele aponta a arma Muito bacana isso aqui pra quem não tiver Tá aí ó Tá aí ó Já tô postando pra vocês aí Beleza? Quem quiser só baixar no blog aí ó Qualquer arma que ele tiver em mãos aí Ele vai assaltar Ele aponta até nos dois Se tiver duas pessoas dentro do veículo Ele vai apontar pras duas Vamos ver uma outra aqui Até com essa missa Ele ameaça Beleza então galera Então Então fui Beleza então